Como é que foi esse período de pandemia? Porque pandemia acabou pra você, né, gata? Você vive disso. Acabou. A gata falou assim, há 12 anos... 14 anos de carreira. 14 anos de carreira. E aí, tipo assim, eu só fazia isso. Você não vendia mais fita, não vendia nada. E aí, do nada... Do nada, acabou a tua forma de renda. E aí você, tipo, chupou o dedo. O que aconteceu? E antes da pandemia, ninguém ficava... É lógico que tinha gente que sim, mas eu não pensava. Ah, talvez aconteça alguma coisa. Ficou fazer uma... vou guardar o dinheiro. Brasileiro? Tinha, exatamente. Brasil, Brasil é difícil, entendeu? Tinha, mas pouquíssimo. Dois anos, né? Imagina, ficou parado. É, e ficou parado dois anos? Como foi se viraram? O que foi que você inventou? Não, vou mentir aqui, né? A gente não... Não, mas você ficou... Mas até começar... A gente sabe, até as festas que tiveram... Ah, vinha as gatas. Que não eram proibidonas nesse sentido. A gente não vai mentir que eu também frequentava, entendeu? Não, falar que não, entendeu? Fazia na minha casa e tudo mais. Ah, louco. É porque a gente ficou por um tempo. É, mas ficou muito tempo. Mas ficou muito tempo. Como foi esse período de estar nesse período? Como foi... Pra você. Chorou? Falou, como é que vai ser da minha vida? Vou virar, vou vender cachorro quente? No começo a gente só pensava, meu Deus, o vírus, meu Deus, que perigo, meu Deus... Sim, a vida, né? Minha vida. Minha vida, mas chegou o momento, o que eu vou comer com essa vida? Exatamente. Entendeu? Aí a Diana, com o emprego dela, mas assim... Ah, ela trabalha. Tinha nem comparação. Entendi. Tinha nem comparação, gente. Ah, ela não trabalha com você só. Ela trabalhava já também numa empresa X? Como parte administrativa numa empresa, mas assim... Sem comparação. Sim. Nossa, nem mesmo. Era o básico do básico. Teve que pegar a casa e assumir toda ela nesse sentido. Ah, entendi. Então... O dela dava pro básico. Sim. Ela deu suporte. Ela deu suporte, né? Pra pagar. É, não, mas tô falando, mas é isso que eu pergunto. Muita gente não teve esse suporte. Sim. Muita gente ficou realmente... Tem vários relacionamentos que inclusive acabaram na pandemia. É. Porque aí não é parceiro, né? É, babado, entendeu? Então é sobre isso. Isso que eu queria saber. Então você teve um suporte naquele momento que você... Bela. Mas você não teve que se reinventar. Não, eu já tava começando a pensar nisso, né? O que eu vou fazer? Muita gente adorava falar na internet que... Ah, vai vender... Não pra mim. No geral, assim, pros DJs falando que... Ah, vai vender bolo de pote, vai fazer faxina. Tinha um monte de gente dando texto no... Quando começou a testar em Chinas. É, entendi. Não vai fazer isso, né? Mas é muito fácil falar, né, gente? Mas é só o que eu sei fazer. Uma coisa que, tipo, agora o doutor Henrique não pode mais ser médico. Ok? Mas até eu me despertar e falar... Meu, o que eu vou inventar? Eu já tava vestindo quase a Minnie no... Eu criei toda essa história. É, mas o Everton... Ele tava mexendo no meu saco já. Você não tá entendendo. Eu falava... Eu tô aqui, eu faço as coisas em casa. Fica tranquilo. Ele não ficava tranquilo. Ele ficava me perturbando, entendeu? E eu imagino que também era você, também, tipo, em casa. Não aguentando que só ela tava ali. Você também ficava assim... Meu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A... A pioneira da casa, né? A chefe da família ali. De repente se vê assim, né? Sempre fui. Mesma coisa que eu também. Sempre fui. Com a minha mãe. E aí, então, começa... Então, voltando... Aí voltou as festas. As festas, a clandestina. Voltou a gata de novo. A retornar essa parte. A pandemia começou em março. Aí, lá pra... Acho que junho já tava tendo clandestina. E começou já a ter procura de produtor de clandestina. Inclusive, a pandemia foi péssima. Óbvio. Sim. Na verdade, foi um período da humanidade. Que eu digo que toda a humanidade teve que parar pra isso. Pra... Acho que se atrasar... Se atrasar não. Pra conseguir ver coisas. E reinventar outras coisas. Entende? Então, ela foi um período ruim. Mas, ao mesmo tempo, de uma renovação. Sim. A gente se reinventou em muita coisa. Em muitos momentos. E evoluiu positivamente, quando a gente vê. Porque foi um tempo de parar e refletir. Pra ensinar muita coisa. É. Foi um tempo de parar e refletir. Dar valor a outras coisas. Então, assim. Eu acho que a gente tem que olhar tudo na vida. Sem tirar alguma coisa de apoio. Tirar o proveito. É. Tirar o proveito daquilo. Então, realmente foi isso. Pra esse meio. Pra cena. Foi positiva. Tirando a questão de ter ficado um tempo sem festa. Que prejudicou todo mundo. Mas, quando retornou... De tirar dos empresários. Tinha muito problema. Retornou muito mais... Totalmente diferente. Muito mais intenso em todos os sentidos. Sim. Porque tinha mais festas. Abrangiu muito o público. Na clandestina era um público muito separado, né? Tipo, a galera na clandestina que se encontrou. Sim. Consolidou novos produtores. Consolidou qualidade de festa. Então, hoje já exige muito mais. Exigem festas que têm mais qualidade. Porque, assim. Antes, você entrava numa festa. Eles entregavam isso. Tipo, é isso que eu vou te dar. Era isso que a gente tem pra entregar pra você. Beijo e tchau. E aí, a gente tava precisando de uma evolução artística, né? Eu acho que daí, os novos produtores. As pessoas que vieram com novas ideias. Pra só começar a se coçar. Trouxeram esse ar legal. E aí, quando vão empresários ter que ver aquilo, tem que falar assim, não. Vou ter que entregar um pouco mais do que a gente tava entregando, né? Porque senão eu não vou perder público. Na época das clandestinas, eles estavam querendo fazer ráspios. Eles queriam se consolidar. Foi o momento. Quem fez certo, ficou. Quem fez errado, foi. Foi embora. É isso, né? Basicamente. Mas o que aconteceu nas clandestinas? O público desesperado pra sair. Sim. As entradas das festas eram bem caras. Mais caras. Porque antes da pandemia, todo mundo só queria VIP. E na pandemia, como eram poucas festas, porque poucas pessoas tinham coragem de dar a cara pra fazer uma festa dessa, cobrava caro. Só que o DJ, pra se arriscar, também aumentou o cachê. Então, quando a pandemia foi... A quarentena, né? Foi chegando ao fim, assim, os DJs conseguiram se impor, né? A maioria, assim, pra manter aquilo que já tava rolando. Porque antes a galera se sentiu. Valorizou seu trabalho. Valorizou totalmente. E outra coisa. E abriu portas pra muitos novos DJs. Sim, porque teve isso que o Everton falou. Isso foi muito legal. Os públicos eram separados. Na clandestina, todo mundo se encontrava, porque era aquilo que tinha. Que era o que tinha. Então, perdeu-se muito essa questão de... Vai ser só pro padrão, vai ser só pro... Só toca isso, só toca aquilo. Não, eles se abriram pra curtir outras coisas, pra conhecer outros DJs. Até mesmo casas hoje que você nunca imaginaria que tocaria o Tagaragadá. Toca o Tagaragadá, entendeu? Porque acabamos de ouvir. Os empresários que, tipo, dominavam uma imagem X de música, que dominavam aquela ideia de X, né? Começou a ver que, tipo, o público não quer só aquilo, né? Que ele quer expandir. Se você quer expandir, você tem que aceitar aquilo também. Então, isso foi muito legal. Então, ela trouxe essa nova vertente, né? E isso é ótimo. Eu acho que é isso. A gente tem que sempre buscar o melhor. Buscar o que o público busca, o que o público quer.